Mas a maior nojeira de trote é a que eu já contei aqui pra vocês, né? Que é de você... Você chupar o choquito. Essa é a mais nojenta. Eu faltei meu trote. Eu não fui no meu trote, graças a Deus. Porque é nojento. O chat não entendeu, né? Que bom. Tem uma das brincadeiras de trote que você faz uma fila. Realmente mulheres, né? Porque a pegada da sexualização é bem forte nos trotes. E aí... E aí, assim... O objetivo da brincadeira é você tirar os crocantes do choquito. Com a boca. Fazendo movimentos que lembram felação. É. Esse é o objetivo da brincadeira. É uma brincadeira pervertida. E aí... Fazendo movimentos que lembram felação.